A escolha não foi fácil. Magrês chegou no Flamengo fazendo defesas incríveis e a sua estreia o garantiu ali uma das permanências no time titular. Hoje o Flamengo enfrenta as oitavas de final e quem sabe as quartas de final aqui da Copa do Brasil. Seja bem-vindo Magrês, o goleiro que tem apenas 18 anos e já está se destacando como os melhores goleiros do Brasil. Ainda bem que o Luan cobrou curta, a bola vai vir no toque, Magrês, salva! Bom, hoje então nós vamos alterar a nossa luva, a gente já está usando essa aqui em alguns episódios e a gente vai usar uma luva diferente hoje, que é essa branca aqui, Predator Pro. Bom, as luvas também tem marcas, tá? Então por enquanto eu estou só colocando algumas para a gente ir testando para ver qual que fica mais bacana, essa daqui mesmo ficou bem interessante. Por enquanto a gente está usando uma chuteira fictícia, que é essa preta aqui, mas em breve talvez a gente consiga receber algum patrocínio de chuteiras, beleza? Bom, vamos lá então, Magrês. Vocês me pediram vídeo todos os dias dessa série. Para essa série sair todos os dias você tem que deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, me seguir nas redes sociais e vamos que vamos. Se você está apaixonado por esse cara e curtindo muito a série dele, eu também estou, porque ele está agarrando demais. Reposição baixa, faltam 53 dias e habilidade de 6. Partiu então, começar aqui. Lembrando, nós estamos jogando aqui no modo mais difícil e 6 minutos aqui na Copa do Brasil. Partiu! A gente vai jogar aqui com o goleiro Will. Vamos lá enfrentar o Vitória de Luan. Será que a gente vai tomar um gol do Luan, mano? Tomara que não. Sejam todos bem-vindos. Para você ligado na Globo, atenção redobrada, porque a bola vai rolar nesse clima. Maracanã com um grande público, um cenário muito bonito. Bom, já estamos aqui então para conversar contra o Vitória. Seja bem-vindo, Will. Seja bem-vindo a todos vocês. A gente vai andar com a mesa, a gente tem o apelido dele, que é o Magrês, o Período de Infância, rapaziada. E nesse episódio, eu acredito que o Magrês aí deva crescer mais uns 2 centímetros, rapaziada. Vamos ver quanto que vai ser. Ele já está com 2 metros, né? E o cabelo juntando aí está uns 2 metros e 10. E partiu, Magrês! Vamos ver se ele vai fazer aqui a diferença jogando na equipe do Flamengo. Por enquanto, até o momento, o Flamengo vai ser o último jogo, né? De 3 a 1, a gente tomou um gol. Mas a gente está jogando muito bem. Vamos ver então como é que vai ser aqui com a mesa número 25. E quem sabe a gente receba em breve alguma convocação para a Seleção Brasileira, que seria muito bacana ainda jogando aqui no Brasil. Bom, 0x0 no primeiro tempo. O Flamengo só chegou uma vez e a gente praticamente não recebeu ataque. Isso mostra que a zaga do Flamengo está boa. A gente está jogando o Maracanã. Tem o gol fora. E vamos continuar aqui só assistindo. Está assistindo aquele jogo. Às vezes em quando o Flamengo toca para a gente, a gente domina, faz aquele domínio, já sai jogando, trabalha com o time. E vamos esperar o Flamengo atacar aí para fazer aquele gol, cara. Então a gente tem que tentar avançar para a próxima fase aí. Bom, o time do Vitória também não é um time muito forte não, hein? Aparentemente não conseguiu chegar aqui e a gente não sofreu muitas coisas. Ainda bem, né? Mas o Maracanã vai vir do Magrês! Está a Manela! Não é porque os caras não tinham chego, a gente não pode vacilar, velho. Ela chutou de longe, a bola passou Magrês, estava a Manela ali, só acompanhou. Fez aquele golpe de vista para não dar uma de Everton, né? Espretei, hein? Aí veio o Luanzinho aqui. Bom, já vou ficar esperto aqui para o Magrês sair. Magrês sai que é sua, não foi? A bola foi muito para fora ali. 0x0 no Maracanã, o Flamengo com dificuldade de atacar. O Vitória também, o jogo ficou amarrado. Olha lá, só um chute para cada um. Os caras chutaram e a bola nem foi no gol, né? 60% de pós de bola para o Flamengo. Agora tem o jogo de volta. Jogo de volta lá na casa do Vitória. Cara, esse estádio aqui aos lados, né, cara? Ele é meio escuro, mano. A gente vai jogar hoje contra o Vitória. O jogo de volta. Lembrando, né? Gol fora. Se a gente fizer um gol aqui, o Vitória vai precisar de fazer dois. Se empatar, eu acho que vai para a prorrogação. E prorrogação é penalidade máxima. Pode ser que, sei lá, dependendo da situação, chegue nos pênaltis, né? Bom, não depende da gente. Quer dizer, depende um pouco. Vamos se concentrar para jogar bem. E tomara que... Bom, vai ter full ataque, né? As duas equipes vão ir para o full ataque no segundo tempo. Provavelmente se vier empatado. E a gente só tem que aguardar. E olha os caras. Ih, quase. Ih, aí é falta. Ainda bem que o Luan cobrou curta. Olha aí. Que isso? O cara tirou de peito. Foi de peito isso daí. Não é possível que ele tirou de peito essa jogada. Não é possível. O homem humilhou ali, hein? Chutezinho do Luan. Ainda falta, hein? Falta é perigosa, Luan. 0x0, primeiro tempo. Vitória amassou. Três chutes por gol. Três defesas do Magrês Furio. Enquanto o man of the match, mano. Jogando muito e salvando o Flamengo aqui. Que não conseguiu chegar no gol do Vitória. Bom, aí tem o segundo tempo. Ó, os caras estão vacilando muito. Tem o segundo tempo agora. Full ataque vai vir para as duas equipes, hein? 0x0 até o momento. O Magrês salvando a equipe do Flamengo. Cruzamento. A bola passando. Vai fazer! Vai fazer! Gabigol é o nome dele! 1x0 contra a vitória! O resultado aqui vai eliminando o time dos caras. Aparentemente não tem mais pênaltis. Gabigol para fazer a diferença. Vai acabar. A gente vai passar pelo Vitória, hein? Vamos passar pelo Vitória. Está lá! 2x0 pela Cruz para fazer mais um. E assim nós estamos na próxima fase da Copa do Brasil. Salvamos o time na primeira etapa. E o time consegue passar aí na segunda. Pô, velho, que defesaça que a gente fez ali no começo. E aí a gente conseguiu ajudar o time. E agora sim, velho. Nós estamos na parte... Vibra demais ali! 2x0 sobre o Vitória. Próxima fase da Copa do Brasil. Atlético passou. Fluminense também. Novo Horizontino. O Santos passou pelo Fortaleza. Passando pelo Vitória. Botafogo eliminou o Corinthians. O Guiás passou. E o Grêmio também. Nós pegamos agora o Botafogo nas quartas. Bom, rapaziada. No jogo de hoje nós devemos entrar no banco ali. O Will no banco. Então a gente não vai jogar. E o primeiro jogo então das quartas de final aí da competição. Flamengo e Botafogo. Dessa vez a gente foi poupado. Vamos ver então se vai vencer e se a gente consegue jogar o segundo. 3x0 no Botafogo no primeiro jogo. Grêmio 2x0. 1x0 o Santos. Atlético Mineiro também passou pelo Fluminense. Eu nem sei se a gente vai jogar o próximo jogo. O que? 75! Por uma greza o bicho tá evoluindo. Vamos lá então ver se a gente vai jogar o segundo jogo. Contra o Botafogo. 3x0 ali. Vamos lá. Bom, a gente vai começar a jogar hoje. Então beleza. Vamos que vamos então jogar contra o Botafogo. O Botafogo vai ter que fazer um milagre, né? Literalmente um milagre aí o Botafogo. E a gente só vai ficar observando. Olha só esse uniforme do Magreza aí, hein? Esse aqui tá bonito, hein, rapaziada? Esse tá bonitão. 3x0. Tamo aqui no Newton Santos. E a gente vai jogar hoje contra o... A gente vai jogar hoje contra o Botafogo. E vamos ver se o Botafogo vai conseguir fazer alguma coisa. Toque! E a bola vai vindo! Passou ali perto. Tiquinho Soares. Caramba, o Gabigol tá destruindo o Botafogo, hein? Destruindo! Mais um do homem! Mais um gol do Gabi! Simplesmente 4 no agregado. O Botafogo, os caras não conseguem entender o que tá acontecendo. Gabigol é o nome dele! Recebeu na frente e bateu. Sem chances pro goleiro, velho. É a gente defendendo de um lado e o Gabi destruindo do outro. Bom, a chance do Botafogo passar agora é bem difícil, né, cara? Então é só a gente tomar a iniciativa aqui de... Tem cruzamento. A bola vai vir no Magrês! Mais uma vez pra salvar ali! Sem chances, Tiquinho! Sem chances! Sem chances, cara! Termina o primeiro tempo e a gente tá chegando pela primeira vez em uma semifinal da Copa do Brasil. Lembrando a primeira vez que a gente participou, a gente foi eliminado logo no começo, né, velho? Nós estávamos lá no Cuiabá e aqui o time do Flamengo tá conseguindo disputar bem. Passou pela vitória e agora tá passando pelo Botafogo e estamos chegando nas semifinais, hein? A bola vindo! Vamos sair Magrês pra fora! Eu dei a vida! A gente saiu no último lance! Magrês saiu! O cara vem batendo! Te amo, velho! O cara conseguiu ajudar pra fora! No lance do Botafogo pra diminuir o jogo! Fizemos aquilo que tinha que fazer, que é sair em cima do cara, velho! Ih, falar pra você que deu certo, hein? Abafamos ali, ele não conseguiu chutar direto pro gol! Acabou! 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 Contra-ataque no último minuto! É gol de De La Cruz! De La Cruz, Gabigol e Magrês destruído! Destruído demais! De La Cruz, 2x0 em cima do Botafogo! Com esse resultado, nós estamos aí chegando ao Bruno Henrique, cara! Cê é louco! Nós estamos chegando aí às semifinais da Copa do Brasil! Isso mesmo! Isso mesmo! Acabou, seu juiz! Acabou! 2x0! Viva demais, Magrês! Gabigol, man of the match! Jogou demais, jogou demais, jogou demais, jogou demais! E é isso, cara! Passamos pelo Botafogo, rival do Rio aí! Bom, o Atlético Mineiro 3x0! O Santos passou, a gente passou pelo Botafogo! E o Grêmio também passou pelo Goiás! O nosso próximo desafio é enfrentar o Grêmio! Isso mesmo! Pelas semifinais! Vocês acham que a gente consegue, com o Magrês, chegar à primeira final da carreira? Será que será possível? Agora nós temos um time que está disputando as competições! E pode ser interessante para a gente! 75 para o Magrês! O cara está evoluindo muito! Bom, firmeza foi para 73! E olha lá, rapaziada! Chute colocado em 84! Ah, não restava mais, né, cara? Esse chute colocado aí, hein? Eu achei que já era para 85, mas a força do chute melhorou! Contato físico também! E a gente precisa melhorar a nossa parte aqui de goleiro, com apenas 18 anos! E fiquem espertos! Ah, no episódio que vem, provavelmente a altura dele vai subir aí uns 2 centímetros! Ele deve crescer até uns 20, 21 aí, basicamente! E olha lá! Isso mesmo! Estrela Libertadores! Olha aí, vai começar Libertadores! A gente deve estrear então no próximo episódio ou não! Vamos! Vamos estrela Libertadores! Então agora no episódio de amanhã, já deixa o like! Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo! O vídeo todos os dias aqui de Rússia Estrelato! Pode cair, jogador! Com o Magrês! Forte abraço! Life's Good!